Oi família, tudo bem com todos vocês? Hoje vamos trazer uma oração muito poderosa. Esta oração é muito perigosa e tem muita força e vai exigir que vocês tenham responsabilidade para fazer a oração. Esta oração trabalha nas forças espirituais e serve para mulheres e serve para homens e também serve para todos os tipos de relacionamentos homossexual. Esta oração tem um grande poder de vibração energética, é muito forte. Eu peço que você deixe os seus pedidos, os seus comentários, ponha seu nome para orarmos. Por você que estaremos pondo o seu nome no livro de oração. Eu peço que dê seu like, se inscreva no canal, seja membro do Ação Amigo do canal. Só R$ 1,99. Ajude o canal, ponha seus comentários. Se você quiser fazer uma consulta comigo particular, veja o preço na descrição. Vamos à oração. Minhas maravilhosas almas cativeiras, dentro das suas forças, eu tenho muita fé para que possa atender os meus desejos, por onde eu passar para que meu amor, nome da pessoa amada, possa vir agora para mim. Eu tenho fé que serei atendida em tudo que eu pedir e desejar para mim, que você, nome da pessoa amada, vai vir para mim de rastro apaixonado e virá me pedir perdão. Minhas almas, valei-me pelo seu poder e suas forças. Que seus sonhos sempre sejam comigo, todo instante. Virá sempre para perto de mim. Terá desejos só por mim, que meu corpo, vós pensará dia e noite, sem parar, e que seu corpo só vai funcionar de agora em diante. Só comigo, o tempo todo, terá tesão só por mim, e não terá olhos por ninguém nessa terra. Valei-me as almas, para que traga de rastro agora para minha casa, entre as forças que vós possuem, será meu de agora em. Não terá jamais olhos para as pessoas que mexem e com a sua vontade estriará por completo, Sim, serás só meu daqui para frente, que as forças das almas caia sobre ti agora e não consiga jamais escapar das minhas mãos. Eu terei este poder. Eu peço às almas que te amarre nos poderes do campo santo e jamais vós possa escapar e virá bem amarrado para baixo dos meus pés, do jeito que eu quero fazer o seu pedido. Venha e me ame, se entregue de corpo e alma só para mim. Seja meu para sempre dentro dos seus encantos, almas, cativeiras. Lance agora os seus poderes e nunca permita que escape das minhas mãos. Seja meu, só meu. E quando fazer amor comigo, sentirá um tesão que jamais sentiu por outra pessoa e será lançado este encanto sobre ti e virá as suas forças para baixo do meu pé esquerdo dentro desse encanto e poder almas. Atenda os meus desejos até os mais íntimos que eu pensar. Estabeleça esta união entre eu e meu amor. Nome da pessoa amada. Amarra. Eu te peço, amarra, para que seja definitivo para sempre e fica sempre ao meu lado. Eu peço para as almas cativeiras que meu encontro seja a força e possa se entregar para mim para sempre. Em meus braços vós tem força e poder jamais visto pelas pessoas. Grande és tu e seu poder. Faça este milagre acontecer em minha vida de agora em diante. Será meu. Corra suas giras para que amarre definitivamente só para mim eu creio e tenho fé em seus poderes que já estão a mexer em sua cabeça. Salve os seus poderes e suas forças. Salve as almas cativeiras que trabalha dentro do campo santo que assim sempre serás e meus desejos sempre será completo. Salve as almas cativeiras que assim seja. Amém. Se você fizer não poderá se arrepender. Uma vez feito a oração não tem como desfazer esta oração de amarração amorosa. A pessoa vai vir para você se você mexer com esta oração tenha muita responsabilidade e muito forte. E se for fazer a oração só faça se você tiver a certeza absoluta. Esta oração vai abrir as portas para os relacionamentos e para melhorar para que venha de volta aos seus braços. Neste momento você está sofrendo por saudades e por amor. Você vai agora parar de sofrer. A oração vai fazer o seu efeito mas faça com fé. Aqui na terra demora um pouquinho para acontecer mas vai acontecer. esta oração vai te ajudar trazer o seu amor. Esta oração que eu estou trazendo para vocês é muito poderosa e tem muita força. Esta oração é de amarração tem um poder muito grande feito com fé. e amém. Amém.